Zooli Music Nice Zooli BC Como é que está o país? Epá, está no fim, não tem mais pá Só ficou já is Manifestação virou moda, mas ficar em casa Ninguém quis Jomo Fortunato foi dado como mologe Deu um bora rave na campa do Mangushi Isabel quer ser presidente, é Vitor Urgo, Dormatize Lança mais áudio que a Old School, não sei se quer que Ativistas têm fome, puto prata, where you do? A nação está assim, Angola, país do cu Yannick é o mais querido, orgulho dos bacongos Falando em prêmio de uma rena Dela Macongo Grupos da Anguimbe acabam mais cedo que cigarro Tunesa começou a estragar com a saída do Jumário Sexo no palco, patrulha-pata não se esconde A Roma perdeu o poder, já não me acorde Deilou no estado da nação com o discurso errado A Missy que ganhou Angola, trocou de namorado Tioquinho, novidade O país está no fim, dá uma brinca sim Esse tira que ele tira, mas ninguém mete Os santos são ladrões, deputados são cagões O povo se olha, não fala, senão vão para as caixões O país está no fim, dá uma brinca sim Esse tira que ele tira, mas ninguém mete Os santos são ladrões, deputados são cagões O povo se olha, não fala, senão vão para as caixões Parece que a galinha do BPC Namora, ambora com o galo da Unita Nando ostenta, no casamento a população faminta Os preços souber cada dia, mais que o som do Virgílio Socorro A metra é Sofuba de milho Rap estão a boli, mas o taxista é quem fatura O salário está que nem snap Já na Hondura, angolanos estão a pé E o dólar desce o BR Estamos sem soluções, todos de olho No PR, o país está a subir letra Angola significa problema Até o BNA já fica sem sistema Rabujardados a arrebentarem, macho é balão A propósito estragou o país, sempre lhe arranja então PR no Vaticano, vice na que bala Angolanos não se sentiram livres no dia da dipanda Bairros ficaram sem luz, já não tem água mesmo Os da luta armada estão Com saudades do Colana O país está no fim, dá uma brinca sim Esse tira que ele tira, mas ninguém mete Os santos são ladrões, deputados são cagões O povo se olha, não fala, senão vão pros caixões O país está no fim, dá uma brinca sim Esse tira que ele tira, mas ninguém mete Os santos são ladrões, deputados são cagões O povo se olha, não fala, senão vão pros caixões Se bem continua como está, sempre acamado 10 pacotes sobreviveram, já está recuperado Infelizmente carbono é malogrado Que veneno é esse que sou? Vendem no estado Deputados falam, falam, mas não resolvem nada Cidadãos exclamam Kim Ribeiro Assaltos em Luanda Zé Maria diz que documentos da batalha é dele Dá a falar muito em latim Do cuito com a navale Filhos do Saville andam bem e do Jessy nem por isso Parece que o feiticeiro voltou-se contra o feitiço Como assim Jailô primeiro perrango lá no moço? Afinal Zé, Santo Mésio, Neto e Guinêncio Isso já é sabido, a B também, isso é de menos Registro criminal que não trata documento é do Zeno Do IVA ninguém gosta, também não entendemos bem O SD quer chegar a 100 e o povo que tá sem 100 O país tá no fim, tá uma brincacinha Esse tira que ele tira, mas ninguém mete Os santos são ladrões, deputados são cagões O povo só olha, não fala, senão vão pros caixões O país tá no fim, tá uma brincacinha Esse tira que ele tira, mas ninguém mete Os santos são ladrões, deputados são cagões O povo só olha, não fala, senão vão pros caixões O povo só olha, não fala, senão vão pros caixões